Técnica do celular, é uma técnica muito especial, gostou demais dessa técnica, é uma daquelas técnicas que você tem que assistir o vídeo várias vezes, porque até você gravar na sua mente, porque é uma técnica assim muito boa. Coloquei aqui cliente, por quê? Segundo o estudo, apontou que o cliente quer cinco coisas. Uma dessas alternativas, o cliente busca desconto, prazo e brinde. Então vamos entender aí, vamos fazer aqui uma dinâmica para você ficar mais fácil de assimilar o que o cliente quer. Desconto, vamos supor que a sua empresa trabalha com três tipos de desconto. O primeiro desconto, o desconto A, você pode fornecer 10% de desconto. No entanto, se você fornecer 10% de desconto, a sua comissão é de 0,3%. Se você usar a tabela B, você pode dar desconto de 5%, no entanto, você vai ganhar 0,7% de comissão. Agora, se você usar a tabela C, que você pode fornecer até 3% de desconto para o seu cliente, você vai ganhar o quê? 1,2% de comissão. Ou seja, pra empresa, ela é clara em fazer isso, porque ela quer que você diminua cada vez mais o desconto. No entanto, o cliente quer desconto, quer desconto na hora de fechar e quer desconto. Então, nós temos uma técnica aqui que eu vou ensinar, que é a técnica da âncora, como que você vai fazer para ancorar o produto. Mas, em questão, lembre-se que você, quanto melhor o desconto, melhor é para o seu bolso. Mesmo que sua empresa não tenha essa porção aqui de desconto, essa porcentagem, lembre-se que quando você dá um desconto de 10% para o cliente, você afeta na sua rentabilidade. Vamos imaginar que esse mesmo cliente, eu posso trabalhar com o prazo de 60 dias, 45 dias e 30 dias. E eu vou trabalhar com o brinde direto e indireto. Isso aqui eu não vou ensinar porque é uma técnica que já está ali na sua aula, que é a técnica do brinde direto e indireto. Então, você depois assiste. Então, vamos imaginar que quando o cliente pediu um desconto para você, qual tabela que você vai trabalhar? Você sempre vai trabalhar com a tabela C, sempre com o menor desconto. Para você o quê? Valorizar o seu produto. Então, você trabalhou com o desconto de 3%. Só que a sua meta é você trabalhar com até 7%. Mais do que isso, você acha inviável trabalhar. Então, segue a dica. Mas, você trabalhou com 3% e com o prazo médio de 45 dias. O cliente chiou. O cliente quer comprar, mas ele quer comprar o quê? Com no mínimo 10% e ele quer 60 dias. Aí, com certeza, se você fizer essa jogada, você vai estar acabando com a sua rentabilidade e também o seu dinheiro. Então, olha o pulo do gato. A técnica do celular entra aqui. Você sempre vai argumentar com o cliente quais são os motivos por um baixo desconto. Lembram, se você já assistiu aquele vídeo sobre venda de valor, lá eu explico como que você faz para aumentar o valor do produto. Aqui, você vai estar jogando os 5 itens. A sua tradição, a sua estrutura, as qualificações que você tem, os clientes que você atende, todas aquelas ferramentas para você valorizar ainda mais o produto. No entanto, você observou no olhar do cliente ou na sua conversa por telefone, que ele ainda está muito desconfiado de comprar. Então, você vai soltar aos pouquinhos. Você vai dizer para ele o seguinte, olha, senhor, você vai dar uma das opções. Nós temos um cliente na empresa que fez uma grande compra e ele conseguiu uma condição especial. Mas, eu só consigo copiar essas condições para o senhor ou no desconto ou no prazo. Dali você vai sentir o cliente. O que é melhor para você? Eu brigar pelo prazo ou pelo desconto com o meu gerente? Ele vai falar assim, olha, eu prefiro desconto, porque o prazo 45 dias está ok para mim. Então, eu vou trabalhar com desconto. Ótimo. Então, deixa eu só verificar que eu sei que ele fez o seguinte lá. Eles conseguiram um desconto de aproximadamente 5%. Deixa eu ver o que eu só consigo. Para o senhor. Você vai pegar nesse exato momento o seu celular. Vai pegar o seu celular. Vai fingir que está discando. E vai fazer da seguinte maneira. Oi, chefe. Tudo bem? Isaac, como vão as coisas? Ah, que bom. Olha, eu estou aqui no meu cliente e ele está disposto a fechar. No entanto, ele está querendo desconto. Ele está precisando de desconto até para aumentar a rentabilidade dele, a lucratividade. Então, ele está chorando aqui por desconto. Não, eu falei para ele que eu não consigo, porque já está com valor promocional. Dificilmente nós vamos conseguir, sim. Aquele cliente que fechou o pacote, eu não conseguiria ter a mesma condição para ele? Não, não. Não, não. Um prazo, não. Um descontinho a mais. Está só um momento. Esse é o pulo do gato. Você vai fazer perguntas para o seu cliente. Para imaginar que o gerente fez essas perguntas, realizou essas perguntas. Você vai parar nesse exato momento e perguntar para ele. Mas o senhor, se ele conseguir esse desconto, eu levo o pedido hoje, porque senão eu não vou conseguir fazer esse pacote. Ah, sim, só um momento. Sim, não, eu levo hoje o pedido. Tem que entrar até às cinco? Agora são quatro horas. Não, tira o rápido esse pedido. Olha que show. Ah, perguntar, tá. Quando é que o senhor pretende que seja entregue? Sim, ele falou que pode ser entregue daqui a dez dias. Ah, não acredito. Seis por cento? Caraca, ele vai gostar. Seis por cento. Você fica dando sinal positivo na frente do cliente. Seis por cento, você consegue? É três mais três? Que show, mano. Ok, não. Muito obrigado, muito obrigado. Pode deixar que eu vou falar com ele. Desliga. Então, como você viu, você valorizou a sua técnica. Gente, essa técnica é muito boa, mas tem alguns perigos. Acredito que você deve ter imaginado esses perigos. Eu tive um aluno meu, do interior aqui de São Paulo, que ele falou assim, Isaac, a técnica do celular mudou a minha vida. Eu agora, eu valorizo os descontos, os clientes gostam, são técnicas assim, fabulosas, uma técnica, bam, bam, bam. No entanto, estava eu na outra vez ligando para o meu gerente, fingindo que estava ligando. De repente, o cliente começou a falar assim, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele. O que ele fez? Ele falou que no momento que ele foi passar o telefone, ele deixou cair. Aí, vai, desculpa. Aí, pegou o telefone e falou assim, deixa eu descartar. Aí, ele descou de maneira verdadeira para o gerente. Por isso, você precisa estar alinhado com o seu gerente. Precisa estar alinhado com o gerente para não ter problema. Outro menino, aconteceu um negócio muito engraçado. Ele estava lá negociando com o cliente e, de repente, tocou o telefone. Tudo bem que o telefone estava no vibrador, mas ele começou a tocar. E ele falou, e agora que eu faço? Na hora, olha a ideia dele. O vendedor é tudo ligeiro, né? Aí, ele falou o seguinte, ó. Só um momento que eu vou atender a outra linha. Pá, atender a outra linha. Você viu? É a criatividade a dispor das vendas. O objetivo é que, com a técnica do celular, você valorize o momento que você vai ceder um desconto. Lembra que eu podia trabalhar até com 10. Ele deu 6 e o cliente ficou super feliz porque deu a ideia de que você lutou por ele. Então, use, use e abuse da técnica do celular. Até a próxima técnica. Tchau. 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 Tchau.